Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Adalto Lopes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Peço você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para você não estar perdendo os próximos vídeos. Deixa um like no vídeo, deixa um comentário e compartilha para você estar ajudando no crescimento do canal. No vídeo de hoje, eu vim ensinar para vocês o passo a passo dessa traminha linda com flor. Olha gente, essa flor que linda, bem diferente, né? Olha só, coloquei essas pérolas verdes aqui na lateral para dar um charme a mais, olha só. Tá bom? Espero que vocês gostem. Então gente, os materiais que vamos usar são pérolas de número 12, eu usei na cor branca, pérolas de número 10, eu usei na cor verde, pérolas de número 8, eu usei na cor azul, pérolas de número 4, eu usei tanto na cor azul quanto na cor branca e pérolas de número 3, tá? Ó, essa parte aqui. Essa outra aqui, ó, eu fiz a traminha, uma trama simples, cabeça de mica, eu usei pérolas de número 8 e coloquei pérolas de número 4 na cor azul para combinar com a cor do chinelo e da trama. Olha como ficou linda, tá? E o nalho que vamos usar é o 035. Todos esses materiais você vai estar encontrando com meus fornecedores, a loja Senhor Chinelo, gente, eles vendem de tudo. Chinelo Havaiana, pérolas, manta de estrais, cabedal, tudo que você precisar para customização de chinelo você encontra no site da loja. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Use meu cupom de desconto ADALTO20, você vai ganhar na hora 20 reais de desconto na sua compra, olha que maravilha, tá? Então, corra para o site e eu vou deixar também o WhatsApp da loja aqui embaixo na descrição, tá? E bora lá para o vídeo. Então, minha gente, para você que tem pérola 12 e não sabe o que usar, então bora lá fazer a traminha maravilhosa. Olha só, você vai tirar uns 2 metros de nalho, coloca uma agulha e aqui você vai colocar 6 pérolas de número 12, certo? Agora, vamos unir elas aqui para a gente fazer a florzinha. Dá um nó, vou dar mais um nó, vou acochar, pega a pontinha aqui que sobrou, passa dentro de uma pérola e puxa o nozinho para dentro. Agora, você passa para mais uma pérola, a pontinha, dá uma volta aqui por dentro e passa na laçadinha. Faça isso umas 3 vezes aqui, ó, certo? Agora, você corta aqui a pontinha e sela com a esquerda. Ok, gente, olha só. Desse jeito aqui, agora você vai fazer o seguinte. Você vai colocar duas pérolas de número 3, uma pérola de número 8, uma pérola de número 4 que eu usei na cor branca, mais uma de número 8 e mais duas pérolas de número 3. Ó, para a gente começar, tá vendo? Ó, ficou assim. Agora, você vai vir, volta aqui, ó, e volta a agulha dentro da mesma pérola. E já passa para a próxima pérola 12. Aí, você puxa, ó. Ficou assim, tá vendo? E aí, agora aqui, você vai colocar duas pérolas de número 3, uma pérola 8 e uma pérola de número 4. Coloquei na cor branca. Vou vir, olha, o meu fio onde tá. Agora, eu venho e vou descer com a minha agulha na pérola 8, aqui, ó, e nas de número 3, lá embaixo. E vou levar dentro da 12, ó, onde tá a minha agulha curta. Então, eu vou descer logo aqui. Aí, se a agulha for curtinha, você faz assim. Você segura nas pérolas aqui, para não ficar ruim de puxar, ó. Puxa, ó, agora você, ó, firma o dedão aqui, assim, e acocha. Leva a agulha dentro da pérola 12, ó, novamente, e passe já na próxima. Ok? Agora, você acocha bastante, ó, e vai ficando assim. Pronto. E você vai continuar fazendo da mesma forma, gente, ó. Colocando duas número 3, uma 8 e uma 4. E vai fazer isso aqui, ó. Até fechar toda a flor. Vou descer na número 8 e na número 3. Ó, nas duas número 3. Tá vendo? Aí, você firma o dedão aqui e puxa, ó. Ó, puxa mesmo. Pode ir puxando, aí você segura aqui, depois ela ajeita. Acocha, ó, tá vendo? Aí, passa dentro da pérola. E já passa para a próxima. E sempre vai acochando. Dessa hora aqui que acocha tudo, ó, ó. E vai puxando. Cada uma que você faz, você dá essa acochada que é para elas ficarem bem firmes. Olha aí, gente, ó. Falta eu fazer só a última pérola, tá? Quando for, ó, vou passar nela aqui, ó. Essa é a última. Aí, eu vou puxar e dar mais uma acochada. Agora, eu vou subir com a minha agulha nessa pérola 3 e na 8. Aí, lá em cima. Aí, você segura aqui, ó, e puxa. Certo? E acocha. Agora, pega uma pérola de número 4, certo? Aí, você vem, ó, assim, e desce nessa número 8 e na 3, ó. Também lá embaixo. Aí, firma aqui e puxa. Acocha. E leva ainda, ó, leva dentro da mesma pérola de número 12 aqui, ó. Ok, ó? Aí, acocha. Agora, você sobe novamente aqui, ó. Até sair na 8. Puxa. Agora, você aperta e acocha. Ficou assim, tá? Agora, vamos dar uma volta completa, ó, dentro de todas essas pérolas de número 4. Pode ir passando de uma por uma, ó. Calma. Olha aí, ó. Dei a volta completa. Agora, eu vou acochar novamente. Acocha mesmo. A gente pode puxar sem dó, que é pra ela ficar unidazinhas. Agora, eu vou pegar uma 4 na cor azul. Certo? Meu fio saiu nessa aqui. Aqui na frente, ó, nessa próxima pérola, eu vou passar a minha agulha, ó. Que tá na mesma direção. Tá vendo onde o fio saiu? Pra cá, ó. Aí, você puxa. Antes de encostar aqui, você dá uma puxada nessa ponta. Aí, você vem e puxa a outra. Certo? Agora, volta com a agulha, ó. Ó, segura esse fiozinho assim, ó. Tá vendo? Com esses dois dedos, aí você volta com a agulha aqui na número 4 azul e nessa 4 branca onde tá o fio. Agora, você puxa, ó. Ela vai ficar tipo um xizinho aí, ó. Agora, pra poder essa e ela não ficar falha nenhuma, você vai dar outra volta, ó. Com a agulha dentro de todas essas pérolazinhas de número 4 branco, ó. Tá vendo? Que é pra elas unirem e ficar bem feita. Tá ok, ó. Pronto, ó. Agora, a coxa. Tá vendo como fica? Perfeita. Agora, vamos fazer a outra parte, que é o seguinte, gente. Ó, essa daqui, ó. Você vê que a pérola 4 do meio, ó. O buraquinho dela tá aqui, tá vendo, ó. Pra essa direção. Na mesma direção da pérola verde que a gente vai fazer. Então, essa aqui, eu vou fazer a mesma coisa pra ficar bem, bem bonitinho, né. Não ficar nada, é, nada diferente. Então, ó. Essa minha tá nessa direção, ó. Então, as pérolas que eu vou fazer são essa e essa. Como eu vou levar pro meu lado, o lado que eu gosto de trabalhar, eu vou vir aqui e vou passar nessa número 4. Vou descer nessa 8 e na 3. Tá? Aí, vou puxar. Agora, eu vou passar na 14. Tornar 12. Pronto. E aí, ó. Agora, eu vou colocar uma pérola de número 4. Aí, ó. Uma verde, 10. Uma 4, outra 10. Mais uma 4. Mais outra 10. Mais outra 4. Ó. Essa sequênciazinha aqui, ó. Aí, você vem e volta a agulha dentro da mesma pérola. Fazendo isso aqui, ó. Certo? Agora, gente. Eu vou dar outra volta. Eu vou com a minha agulha e dar uma volta completa. Vou ficar assim que é melhor. Ó. Por dentro de todas as pérolas. Que é pra poder ficar reforçado. A gente tá usando um nalho fino, né? Um 35. Então, pra trama ficar bem firme e reforçada. Você dá uma volta completa aqui. Tá vendo? Vai puxando. E passa na 12. Agora, você acocha. Puxa pra essa. Pra ficar bem firme. Ok? Agora, você passa a agulha na pérola 4. Certo? E você vai colocar 6 pérolas de número 3. Olha aí. Coloquei, ó. 6 pérolas de número 3. E eu vou vir aqui, ó. Passo na pérola 4 da frente. Pra gente fazer... Essa parte. Esse bordado aqui. Você acocha, ó. Pra ela ficar assim, bem retinha. Agora, você coloca 5 pérolas de número 3. 1, 2, 3, 4, 5. E uma pérola de número 4, que eu vou usar também na cor azul. Certo? Olha aí, ó. Ficou assim, tá vendo? Agora, eu vou segurar aqui nessa carreira de pérola. E venho com a minha agulha descendo na pérola, na primeira pérola de número 3, ó. Aí, você permanece seguro e puxa. Puxa mesmo até a pérolazinha encostar. Agora, segura na número 4 e você acocha. Pronto. Pra finalizar, você coloca 4 pérolas de número 3. 1, 2, 3, 4. E desce nessa pérola aqui de número 4. Aí, puxa, ó. E você acocha. Ficando assim. Agora, coloca mais 6 pérolas de número 3. E você vem, ó. E passa na pérola de número 4. Aqui. Acocha. Passa na 12. E nessa outra 12 aqui, ó. 12, 12. É o tiro de 12, tá? Brincadeira, gente. Pronto. Agora, você vai pegar uma pérola de número 4. E vai colocar aqui, ó. E, ó. O meu fio saiu aqui. Você leva dentro da próxima pérola. Tá vendo? Vou fazer logo isso aqui primeiro. Pra depois, a gente fazer a outra parte dessa. Ó. Vou levar aqui nessa pérola. E nessa outra, ó. Da lateral aqui, ó. Ficando sempre na mesma direção. Tá vendo? Agora, eu vou colocar mais uma pérola aqui de número 4. Passa na pérola 12. E... A coxa. A coxa que é pra ela encaixar aqui dentro, tá? Agora, eu vou passar aqui até sair lá na minha próxima pérola de número 4. Saiu aqui. E vou passar dentro dessa de número 4. Pronto. Aí, a coxa. Vou pegar três pérolas. Número 4. E volto com a minha agulha nessa mesma número 4. E vou seguir pra frente, ó. Aí, você puxa. Pra fazer isso aqui. Tá vendo? Leva lá pra próxima agora, ó. Pra fazer a mesma coisa. Aqui, ó. Agora, você coloca três pérolas novamente aqui, ó. E vai fazer a mesma coisa. Volto dentro da número 4. Aí, vem aqui, bichinho, tá? Aí. E vai embolada aqui. Pronto. A coxa. Ficou assim. Agora, você vai levar a agulha dentro de todas as pérolas número 12. Até sair aqui, ó. Nessa da frente. Saiu aqui na frente, ó. Você vai fazer a mesma forma que a gente fez aqui. Do mesmo jeito. Você vai fazer esse daqui, tá? Então, da mesma quantidade. Do mesmo jeitinho. Eu vou fazer aqui. E vou finalizar. Tá bom? Pra gente voltar. Olha só, gente. Finalizando. Tá, ó. Do mesmo jeito. Então, agora eu vou descer. Na número 4. Vou passar aqui na 12. Aí, vou acochar. Ó. Perfeito que ficou. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Nessa 12. Tá? E vou fazer o seguinte. Vou pegar, ó. Dá uma volta pro meu fio sair aqui, a minha agulha. Tá vendo? Ó. Saí aqui. Cuidado pra não pegar nenhuma pérola. Passo na laçadinha. Aí, vou com calma aqui, ó. Por baixo das pérolas. Puxo e puxo o nó pra dentro da pérola 12. Vou fazer isso mais uma vez. Ó. Tá vendo? Ok. Agora, eu vou passar pra próxima pérola 12. Aqui, ó. Ó. Vou fazer isso novamente. Você pode fazer mais duas vezes, gente. É o necessário, tá? Faça isso. Faça mais uma vez. Aí, você corta e queima por aqui, ó. Por este lado avesso. E pronto, gente. Ó. Cabedalzinho. Traminha finalizada. Olha que lindinho. Olha que lindo, gente. Ó. O lado avesso dele como fica. Tá vendo? Pra você aplicar no chinelo. Eu sempre utilizo o nalho 040. Pra fazer essa trama simples. Você vai tirar um pedaço de nalho, tá? Ó. Tira um pedaço de nalho. Pega as duas pontas. Você vai passar um aqui por baixo. Ó. Vai levantar isso daqui. E vai passar nessa pérola aqui uma ponta. Agora, você segura as duas pontinhas. E puxa. E elas vão se unir. Ficando assim. Eu usei a pérola de número 10. Ou de número 8. Você vai colocar uma número 8 em cada lado. Vai pegar mais uma. Passa uma ponta. Vem com a outra aí. Passa pelo lado contrário. Aí, você segura nas duas aqui. E puxa. Ó. Formando a cabecinha de Mickey. Agora, presta atenção. Pra gente fazer essa viradinha. Ó. Eu vou fazer pra esse lado. Essa trama que eu tô fazendo aqui. É pro chinelo do lado direito. Tá? Então, é o seguinte. Essa é a minha mão direita. A minha mão esquerda. Então, eu vou drobar pra cá. A cabecinha de Mickey. Vou segurar na minha mão direita. Essa ponta. Na esquerda. Essa ponta. Mas, enfim. Essa é a minha ponta esquerda. E essa é a direita. Ok? Vou segurar as duas. Ó. Essa é a minha esquerda. Essa é a minha direita. Vou pegar uma pérola de número 4. E vou colocar em cada ponta dessa. Tá? Agora, na minha ponta do lado direito. Eu vou pôr uma de número 8. Certo? E mais uma de número 4. Ó. Agora, eu vou encostar aqui pra vocês entenderem melhor. Tá vendo? Agora, vou segurar aqui novamente. Vou pegar uma pérola de número 8. E vou, ó. Passo uma ponta. Venho com a outra e passo pelo lado contrário. Aí, vou puxar aqui, ó. Tá vendo? Pra formar a voltinha, ó. Agora, eu vou pegar essa ponta que saiu aqui, ó. Essa. Vou passar, voltar na pérola de número 4. Agora, eu vou colocar 5 pérolas de número 4 aqui nessa mesma linha. Olha aí, ó. Coloquei as 5 pérolas. Agora, você vai vir, ó. E desce com a linha na pérola 4. Na pérola 8. Até, gente. Elas encontrarem uma na outra. Aí, você puxa. Tá, ó. Você vai levando aqui por dentro. Passar na 4. Puxando, ó. Agora, eu vou passar na 8. As duas pontas vão se encontrar, ó. Aí, você acocha. Pronto. Já está feita a viradinha. Ela fica assim. Agora, você vai continuar fazendo a trama. Une as duas pontas. Acerta que uma vai ficar maior e a outra menor. Acerta as duas. E você vai colocando uma pérola de cada lado. Número 8. Pega mais uma. E cruza as duas pontas. Você vai fazendo isso até o tamanho que você precisar. Tá? Aí, você vai medindo no tamanho da correia do teu chinelo. Tá ok? Pra você querer o tamanho desejado. Então, eu vou terminar aqui pra vocês verem. E, gente. Finalizada. Olha só. Aqui. Aqui a outra parte, ó. Pra finalizar, você faz do mesmo jeito. Tá vendo, ó. Até onde você precisar. Certo? Esse acabamento aqui, ó. Tá? O que eu coloquei de pérolas número 4. Eu sugiro você fazer ele depois que costurar na trama. Vai ser bem mais fácil pra você. Tá? Mais prático. Então, ó. Tá vendo? Eu vou fazer depois que eu costurar na trama. Aí, você costura a trama normal. Aí, você vem, ó. E faz esse acabamento. Isso é opcional. Tá bom? Você também não precisa fazer. Faça se você quiser. Tá ok, gente? Então, é isso. Derramei minhas pérolas. Como um desastrado. Mas, tudo bem. Já, já eu ajunto. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Você vai costurar ela normalmente aqui, ó. Começando aqui do meio, certo? Dessas duas pérolas. Vai posicionar no chinelo. Você vem e costura nessa 10. Nessa 12. Nessa outra 12. E nessa 10. E vem costurando em todas as pérolas do meio aqui. E aqui do mesmo jeito, tá? Compartilha muitos vídeos. Deixa um like. Deixa um comentário maravilhoso. O que você achou dessa trama. Tá bom, gente? Deixa suas sugestões. Suas opiniões. Elogios. Eu vou estar sempre aqui respondendo vocês. Tá bom? Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.